A CEMIG está modernizando a iluminação pública em Minas. Pra você voltar tranquila, pra você não desistir, pra você vender mais. O MinasLED é o maior projeto de modernização da iluminação pública do país. Uma parceria entre CEMIG e prefeituras, pra você ter mais segurança, e as cidades mais economia de energia. Com o MinasLED, cada um faz sua parte. As prefeituras cuidam da iluminação, a CEMIG moderniza e as suas noites brilham. Com o MinasLED, cada um faz sua parte.